Música Olá crianças do meu canal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do curso Gordices da Deia Bolos Como todos vocês sabem, sou professora de confeitaria, mas estou dando minhas pinceladas com receitas salgadas E a receita que eu vou ensinar hoje para você é muito fácil, fácil, barato e atende um público específico também Hoje eu vou ensinar a você a fazer um suflê, é meu bem, mas é qualquer suflê? Não, ele é um suflê diferente Todo suflê vai farinha, normalmente, foi a primeira receita dos franceses Mas esse nosso suflê, ele é diferente, é para quem gosta de fazer aquelas dietas low carb O que é a low carb, André? É uma dieta baseada com baixo consumo de carboidrato Baixo consumo de carboidrato, por isso eu tirei a farinha da receita, tá? E agora eu vou te ensinar Você vai precisar para esta receita, um brócoli picado pequenininho, tá? Já cozinhei ele por 5 minutos com sal Gente, por que é 5 minutinhos? Porque ele tem que ficar al dente, não deixe ele ficar muito mole que não fica bom na receita, tá? Brócolis cozido por 5 minutos, uma cabecinha de brócolis pequena Uma caixa de creme de leite da sua preferência Aqui nós temos 3 colheres, é isso André? 2 colheres 2 colheres de requeijão, não é light, não é nada, né? Não, é tradicional É tradicional Beleza 3 ovos de galinha, né? Ó 3 ovos de galinha E para fazer uma graça Nós vamos colocar um queijinho para derreter junto Estou usando queijo mussarela, você pode usar outros queijos também Como eu não gosto de nada muito simples, a receita era essa Mas como ela é low carb, não tem problema eu acrescentar um outro item Que eu gosto muito Que é o bacon Então, meu bem, se você quer fazer uma graça Como a ideia está fazendo Coloque um bacon já frito Picadinho Que não vai sair da proposta Que é uma dieta low carb Vem, que agora eu vou te mostrar Como eu vou fazer Ai, eu esqueci Você vai precisar de um liquidificador rosa de preferência Mentira Rosa é meu porque eu sou o Penelo Puxarmosa Mas você vai precisar de um liquidificador E uma forma untada, tá? Eu untei com o que? Com desmoldante, né? Se você quer saber qual é o desmoldante que eu entrei Que eu usei Lá no meu Instagram Curso Gordiços da Deia Bônus Você vai descobrir Porque é lá que eu mostro a marca dos produtos que eu uso Vem comigo Que eu vou te mostrar o passo a passo de como faz Veja como é fácil o preparo Vamos colocar aqui 3 ovos Claras e gemas Juntas Vamos colocar uma caixinha Ou uma latinha de creme de leite De boa qualidade Lembra que eu sempre bato naquela tecla Tem que ser de boa qualidade Então Vamos utilizar 2 colheres de requeijão Gente, isso aqui não fica a cara da riqueza, gente? Vê que negócio mais legal Olha só Isso aqui vai ser nosso almoço, hein, André? Se liga Tá? Agora você vai fazer o quê? Você vai bater Rapidinho só pra misturar Os ingredientes, ok? Você não vai botar um salzinho a gosto aí também, não? Bom, André Não, mas eu tava tão preocupada de botar na tomada que eu já tava esquecendo Porque o sal ao gosto é... Eu já até ia esquecer Vou colocar aqui pra ligar Porque senão só com a força do pensamento não liga, né? Só que tem que lembrar, André, que eu não posso colocar muito sal Porque o bacon já é salgado Então se você vai colocar bacon, menos sal Se você não vai colocar bacon... Ó, esse aqui não sai quase nada de sal Tá? Faz essa graça aqui, ó Se achou que é muito sal, diminui, hein? Sal não faz bem pra saúde Tá? Não ri não, André Não ri que eu te demito, hein? Tem que lembrar que já botou um salzinho no brócolis também Ah, o brócolis foi cozido Mas eu falarei isso depois Agora vamos misturar os ingredientes Agora você vai usar uma forma, tá? Eu tô usando nesse formato bonitinho aqui Mas você pode usar em qualquer formato de forma Você pode ver que ela já tá untada, tá? Eu estou usando um desmoldante Vou te contar qual é O desmoldante que eu usei foi o... Tá? Eu gosto muito desse desmoldante Gente, o diretor do canal, ele é muito ruim comigo Ele não deixou eu falar o nome e a marca do desmoldante Mas como quem manda lá no meu Instagram sou eu Lá eu vou contar pra você Corre lá pro meu Instagram Curso Gordiza da Ebônus Que lá eu mostro a marca Mostro exatamente qual é o desmoldante que eu gosto muito de usar Com a minha forma já untada Eu vou jogar primeiro o brócolis Untar com o desmoldante que eles não sabem, hein? É, é Vou bem nessa Mas vou correr tudo que nem os loucos lá pro Instagram E já vão descobrir Ok? Olhem Tá? Vou fazer uma graça aqui com o brócolis Ó, você joga o brócolis aqui Olha que bonitinho, André Tente cortar bonitinho assim as arvorezinhas, ó Não corte muito grosseiramente É bom que o prato fique com uma cara bonita Além de muito gostoso Vou utilizar duas formas Porque vai dar, ó Você pode usar a forma assim também Ou forma quadrada Vai, não precisa comprar uma forma só pra fazer um suflê Agora, não tem isso na receita Mas nós vamos fazer uma graça, hein? Ó lá O bacon Lembrando que essa receita serve também pra quem faz aquela dieta com restrições Não é restrições É com baixo Como é que fala, André? Baixo consumo de carboidrato É, chama-se dieta low carb Pensa, gente, olha só Vê se não fica uma... Ah, detalhe Eu cozinhei o brócolis por 5 minutos E já coloquei sal no brócolis, tá? E no bacon Eu fritei Tirei um pouco da gordura E já tem sal Ok? Lembrem disso na hora de fazer Você que é iniciante na cozinha Ó Não esquece Tá? Desse pequeno grande detalhe Agora, simplesmente, eu já vou pegar Aquilo que eu bati no liquidificador Tá? E vou colocar aqui, ó Lembrando que o meu forno já está sendo pré-aquecido A 180 graus Tá bom? Já aqueci ali antes E eu não sei o tempo ainda Mas a receita dizia que era 20 minutinhos, tá? Não sei ainda se vai ficar 20 minutos Ou se vai ficar mais Ok? Lembra, pessoal? Cada forno é um forno É Então, vai depender do seu forno A questão é chegar no ponto que tem que chegar, né? Mas você viu que a receita não rendeu, André? É, você viu? É porque na receita lá, ele também fica baixo É? Fica baixo Mas eu vi que a receita não rendeu muito Tanto é que eu vou fazer mais uma receita Pra colocar aqui dentro O que que tu acha? É uma Vamos fazer? Vamos pra ver o que que dá? Olha lá É um negócio muito barato Na verdade, o mais caro é o queijo, né? É Agora a gente vai fazer o quê? Uma graça, como sempre A gente vai polvilhar a quantidade que quiserem desejar De queijo Eu estou usando queijo mussarela Pode usar queijo parmesão Eu gosto muito do mussarela Entendeu? E o parmesão é mais caro também, não é? Não sei, mas eu acho que é mais caro sim Eu gosto do mussarela por causa da questão do estica e puxa, sabe? Eu gosto do lance do estica e puxa Olha que bonitinho, André Ok? Agora vamos colocar no fundo Quantos gramas você acha que você usou aí? Hã? Você deve ter usado o quê? Mais 150 gramas? Mais ou menos isso É barato, tá gente? É uma receita mega barata Apesar que o bacon não é tão barato não, né André? Ah, tu botou o bacon também É, a receita sem o bacon é mega barata Agora quando quer fazer uma graça Não, mas o bacon ali você deve ter gastado Mas o pessoal do low carb vai querer fazer com o bacon Eu tenho certeza do que eu tô te falando Gente, eu não resisti Não posso ver um queijo que eu já jogo um orégano juntos Tá? Mas você precisa colocar se não quiser e se não gostar Vambora? Forno pré-aquecido 180 graus Vamos ver A receita diz que é 20 minutinhos Mas eu vou dar uma olhada E vou dizer pra você no meu forno Quanto tempo ficou Ok? Agora pronto Realmente pessoal 20 minutinhos em forno 180 graus Ficou pronto O nosso suflê low carb Lembrando-se A sua dieta é pra diminuir caloria Ele é calórico Ele só não tem O que que não tem André? Carboidrato Muito carboidrato Ele tem baixo, 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 baixo Carboidrato Ok? É pra dieta low carb Tá? Vamos provar então? Primeiro gente Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Eu vou virar ele pra vocês Vê como é que eles estão embaixo Tá? Ó E vamos ver se ele vira certinho também Tá bom? Fechou? Posso virar? Falar? Falar? Esse aqui eu deixei esfriar antes de virar ele Ele deve estar uma meia hora fora do forno Ele tá morminho Tá? Esse aqui tá quente Então você pode servir ou ele mesmo na forma Ui, tá muito quente Tá? Ou você pode servir ele assim Lembrando, ele só saiu facilmente da forma Por causa do desmoldante Ou se você untar Se não untar não vai sair assim bonitinho não Lembre-se desse detalhe Ok? Vocês querem que eu vire André? Você quer que eu vire esse aqui também ou não? Não, não Esse você pode deixar aí Deixa aí Pessoal, não sei se vocês perceberam Você que me acompanha mais tempo Eu tô meio fanha É porque eu tô muito gripada Então eu vou ter todo esse trabalho De pedir pro menino André Provar a receita Porque como eu não tô sentindo muito paladar das coisas Eu não vou dar uma nota muito legal Ok? Então venha menino André Você tem que provar hoje Vou fazer sacrifício Eu vou ter que fazer esse sacrifício? Vai Você sabe que não tá no contrato Eu vou cobrar um extra, né? Pode, pode, pode cobrar Pode cobrar Que chique camiseta que eu dei do Nordeste, hein? Da turnê que ela fez pelo Nordeste Dando curso de confeitaria Você vê que eu sou uma mãe, né? Aceito presentes Inclusive os fãs mandam presentes de vez em quando Você acabou de ganhar o lá do Rio de Janeiro Ganhei, ganhei, ganhei um negocinho bom Tem um presente que eu uso com muita frequência Que é um negócio de churrasco É Muita coisa eu ganho Muito obrigado, pessoal Vou dar pra você Cachaçinha também já ganhei, né? Agradeço Vou dar pra você provar o que tá bem quente Prova esse aqui pra mim primeiro E eu vou ter que dar pra provar O que tá bem quente e o que tá mais frio Aí você vai me dar uma nota Tá? Pode provar que eu vou lá pegar mais um prato André, antes de você sair Você tá gripada, né? Tô Se você tá gripada Por que você não usou uma máscara pra fazer receita? Eu não usei máscara porque primeiro que quem ia comer era você E você vive me sacaneando nos vídeos Então eu falei Vai comer sem máscara Segundo o André Qual é a mãe que usa máscara? É verdade Eu vou fazer pra você Eu vou fazer pra minha casa Vai fazer pra minha família Se eu tivesse num restaurante Pode ter certeza que eu estaria de lava De lava Que louca De máscara Eu estaria de luva Eu estaria parecendo Robocop É bom falar isso, né? Porque o pessoal sabe como é que é Não, não O pessoal do mimimi, né? Olha lá Caraca, nós esquecemos de fazer a foto levantando E aí? É muito gostoso Eu não gosto de brócolis Sério? Não É bom Eu tava pensando Eu ia falar É um omelete metido à besta Eu ia dizer a mesma coisa Aí ia chamar ela de ignorante É Não, é porque tem o... E olha que eu boto bacon também quando eu faço omelete E o gosto não é esse Porque assim, ó O bacon... Faço creme de leite O bacon tem um gosto forte O ovo também, né? Mas ele não tá forte Porque o creme de leite E o... Caraca, os que são antes aqui do brócolis Ele dá uma leveza Não, mas não é só isso também Não tem requeijão? É verdade Tem requeijão, né? Qual é a nota que você daria pra essa receita? Porque assim, ó Vocês já sabem, né? A gente tá pegando receitas da internet Juntando ela Vendo o que age melhor nelas E nós vamos dar a nossa opinião a respeito Se eu achar que não ficou boa Eu vou falar Tá bom? Não é só pra gerar conteúdo aqui no canal, não É pra ver se é bom mesmo Sinceramente Sal tá bom Pro meu paladar Que eu não gosto de brócolis Eu daria um 10 Porque é uma receita barata Muito e muito gostosa E eu não gosto de brócolis Eu comeria tranquilamente Vou comer, inclusive Boa, boa E a característica do soufflé Se você for pesquisar mais a fundo É a leveza Tanto é que o verdadeiro soufflé Vá um pouquinho de fadinha Muito pouco E vai os ovos em clara de neve Então o soufflé A característica dele é ser algo suave E aerado Ó, aí eu vou ser sincero Não tô vendo aerado Não, não tá vendo aerado Porque eu não só misturei as claras Eu bati junto no liquidificador Mas a receita original O soufflé que vem Os franceses fazem É com clara de neve batida Você não tá achando caderno É cultura, querido? Desculpa aí Não botava fé não Muito gostoso, Andréia Muito gostoso mesmo Não vale a pena fazer Muito, é rápido E é muito fácil de fazer Não tem como é rápido Açou em 20 minutos Muito gostoso Lembrando, se você tá assistindo esse vídeo Até o final, parabéns Porque é no final que nós vamos dar as nossas considerações Se a receita é ou não boa Testamos Pegamos as receitas que estão bombando na internet Testamos pra vocês Até as antigas Testamos pra vocês e damos a nossa nota de verdade Não é só pra gerar conteúdo no canal Tá? É pra fazer algo que realmente seja bom Que seja econômico e que seja fácil Tá bom? É a verdade nu e cru Sempre quis dizer isso de novo É, muito gostoso Pessoal, aprovado Tá, e quem não tá inscrito no canal Faz o que agora nesse momento? Chora, né? Chora pra estar chegando aos 500 mil E não vai poder ganhar mais algum prêmio Merece chorar Quero dar com gosto esse prêmio de 500 mil Porque o cara que falou Putz, assistiu os vídeos e não era inscrito Toma Se inscreve no canal E outra coisa Você quer que a Deia teste mais uma receita pra você? Escreva aqui nos comentários se você gostou Se você fez, escreva também dizendo que você fez E diga, Deia Eu quero que você teste tal receita pra mim Eu não quero ensinar a receita Porque ensinar, gente Poucas pessoas ensinam Porque nós copiamos tudo na internet Então dificilmente alguém Ai, eu fiz a receita Eu que criei Mentira Hoje em dia poucas pessoas criam A maioria, tipo eu, copia Então eu vou testar pra você a receita E adapta, né? E vou adaptar Bem lembrado Porque esse aqui eu adaptei o bacon Não tinha bacon na receita original Não tinha orégano também Não tinha orégano na receita Não tinha orégano Podia ter colocado uma cebolinha também picada Tá? A gente sempre vai Outra coisa importante Eu não assisto Você pede uma receita Eu não assisto um vídeo Eu assisto mais de cinco vídeos Do mesmo tema Pra fazer o que eu achei melhor E aí sim Eu vou fazer e mostrar pra você E no final eu vou dizer Se está bom Vou fazer um convite pro pessoal Pessoal Se vocês querem que a sua receita Que a gente olhe ela E que talvez adapte ou não Depende do paladar da Andrea Vai no fã clube dela Fã clube Curso Gordiça Deia Bolsa Lá no Facebook É um grupo Aqui na descrição desse vídeo Vai ter o link Vai lá E posta a tua receita Posta a receita Eu vi o vídeo do canal E eu quero que você faça essa receita aqui Teste essa receita pra mim Teste essa receita Ou mesmo uma receita Que você gosta muito Que você acha muito boa Que você quer que as pessoas conheçam Às vezes uma receita de família Alguma coisa assim E se ela quer saber Aonde eu comprei a forma Se ela quer saber Aonde eu comprei E qual é o desmoldante Que eu uso Como é que ela faz A forma eu vou dar essa regra A forma eu posso falar A forma você pode falar A forma eu posso falar Rafiza Formas É porque Muito obrigada Rafiza Formas É da Rafiza O pessoal ligou pra Rafiza Perguntando como é que é A forma que a Andrea usa Em formato de flor Aí a Rafiza me ligou Eu falei André Qual é a forma mesmo Que você usou Falei ó Vai lá assistir vídeo A Rafiza Formas Vou dar essa regra Não é O Rafael O Rafael ainda A gente vai pra Rosângela Eu ainda tô olhando Eles são nossos patrocinadores também Que estão ajudando Beijo Rafiza Formas Tamo juntos Fechou pessoal Isso aí Agora Tem que ver lá no Instagram O resto das coisas Que eu uso e curto pra caramba Beijo E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau 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 Tchau